Olá galera do canal do Eugênios Fishing Nós estamos aqui hoje para pegar o nosso Vanderlei Para o Gustavo pegar ele na mão Para ver o tamanho que ele está Galera, o Gu vai lá do lado do Mular Olha o tamanho que esse Titanic está Vai, vai Olha lá galera, nós estamos tentando pegar o Vanderlei na mão Nossa pirarara Faz tempo que nós não pegamos ele Olha o tamanho, ele não cabe mais na cadeira pelo jeito Olha lá galera Cuidado viu Mucu Pegou Afasta o vidro para tirar ele Gu, dá uma força, vai lá Gu Pega o vidro Cuidado para não cair e quebrar Põe ele deitadinho Com segurança Você soltou Mucu Eu não soltei, ele saiu da rede quando eu fui tirar o vidro Galera do canal do Eugênios Fishing Com a cara do Gu aqui ansioso Para ver o Vanderlei Mas agora já fica mais a vontade para pegar ele Vamos lá Isso, Maria vem ver o tamanho do Albatross Galera do céu Pega na mão que a rede machuca ele Galera do canal do Eugênios Fishing Tem que pegar com cuidado Olha a cara Ajuda lá Gu Mucu, tá machucando É, o Mu Fica enrolando para tirar Pega por baixo Não, não põe no tapete não Pega fungo Pega por baixo da mão Pega assim isso Mostra aqui Mu, você machuca ela Ela pegou no meu dedo Pega lá Mu Pega lá Gu Maria, vem cá fazendo um favor Mu, pega que ela vai se machucar Aí é vida Pega Mu na barriga dela Eu peguei Ela machucou pegando na barriga dela Não Mu Você tem que fechar as esporas dela Eu fechei Rápido que ela vai morrer Mu Ela tá ofegante Calma Pai, calma Pai Caiu, né Não, ele soltou Ele soltou Ao contrário Ela acabou Pega por baixo Maria Vem aqui pra mim coisar Vem Maria Galera Ai gente Não vai ficar pegando mais ela não Não vai pegar mais não Ele ficou segurando ela pelo rabo Maria Não, eu segurei ela pelo rabo Pra poder pegar ela Aí galera Do canal do Gênesis Nossa O rabo dela já tá tão vermelho né tia Olha o rabão vermelho ganhando Deixa eu ver A mão tá na frente Faz assim amor Igual o despescador Vira a mão sua Olha aí ó Quanto centímetro tu tá dando ela já hein Amor vai logo Vai, pode soltar Maria Solta ela Solta ela Solta ela Solta ela Solta ela Soltando Pode soltar Oxigena bem Porque ela ficou se batendo Aí Aí galera Não dá pra pegar mais ela O humor Ele não tem as práticas Ele ficou segurando ela pela cauda Ela ficou se batendo Ele foi de cabeça Galera ó Dá uma olhada Eu acho que ele machucou a mão Maria Eu acho que ela furou a mão dele Galera Do canal do Gênesis Fishing Foquinho Você tá perto da Jurema Foquinho Ó galera A nossa pirarara Vanderlei É isso aí galera Até o próximo vídeo Do canal